Fala gurizada, bom dia Estamos começando mais um dia de pescaria nesse lugar Fantástico, muito massa Estamos no Rio Grande do Sul, novamente O Nene está ali com uma traíra Uma suvela, que é o tipo de traíra que ele costuma pescar Suvela! Ó, bonézinho Quem quiser boné, 80 reais pro Brasil inteiro É só entrar em contato comigo Pelo Instagram, ou pelo Whatsapp Ou por aqui, pelos comentários 80 reais eu envio pro Brasil inteiro, tá? 30 de frete, 50 do boné, beleza? Quem quiser pegar em mãos comigo Quem quiser pegar na Universo Fishing, tem lá também 50 reais Na Borsato Fishing, no Paraná Em Castro E na Aico Pesca No site da Tralha Box, no site da Camaleso Todos eles tem boné, Soul Fishing Brasil E vamos lá, já pegamos alguns peixes aí Vocês vão ver Ó, o Jonathan está com uma lá Suvela também O Seco acabou de tirar uma 52 E o Nenê está ali Tentando vencer na vida, né Nenê? Tentando ganhar dinheiro Com a pesca Ha, Nenê, velho Brincadeira, é Monster Pesca aí A loja que está Sempre com a gurizada do Rio Grande do Sul Tá bom? Vamos lá, vamos dar umas pescadas aí Valeu Oi! Claro de Deus Olha lá Você está rindo! Ah, caldo, velho Toma! Coisa linda Não é essa, Nenê, aquela lá Espera aí Primeira do dia Não, espera aí Que tem uma ali Que eu não posso perder Tem uma ali Que eu não posso perder a batida Passei três vezes lá já Não era triplê? Não era triplê? Não, aí é quadruplê Aqui, ó É o triplê pra vocês, ó Faz a tua 55 Tira ali no meio, ali, ó Tem uma que estava batendo muito grande ali, cara Meu Deus Essa é boa Ah, perdi Velho do céu Era boa Você viu, Nenê? Essa era boa, gurizada Ah, meu Deus Cara, ela só afundou a isca Essa não vem mais hoje Brigou muito E foi aquela outra que tinha batido antes Ah, caramba, velho Não puedo crer Era a minha traíra da manhã, rapaz Vamos Ah, tirei Meu Deus Eita, bicha, velho Eita, bicha, velho Molha todo mundo Mais uma Eita, bicha, velho O que é isso? vai mas ela não ela não atacou ela só se mexeu não, esse rebolhão que ela deu não foi batido, ela se mexeu mas não era ela será? vamos é, bicha velha venha no mister queque da matadeira sapateia sapateia, bichona ah, linda sapateia, sapateia coisa linda ó galera o mister queque da matadeira pra mim é a isca mais top que o Jimmy fez trabalha muito bem arremessa bem fisga muito bem ó aí calma bichinha aí e acabamento né é a marca da matadeira e acabamento vamos mandar bichinha aqui calma solta vai vai embora já vera já suvelation vem que vem que é só mato vai solta esse mato aí marca parca obrigado por me sujar todo sujar toda a câmera uma seara pra bater tu nem botia vai sai dos meus pés louca é que eu tô fazendo o trabalho de desarma os trabalhos de estica é esse aqui ó daí ela dá uma afundadinha de uns 3 centímetros é pra roubá-lo pra tucunaré ó ela joga água pra cima tá vendo assará assará também é assim sério ó aqui eu tô zarando ó dá pra zarar ó tá vendo aí o estica é assim ó deixa eu fazer perto de ti imagina quando o peixe tamanhoso tipo embaixo de uma galhada roubá-lo tucunaré aí tu ó entendeu é é é é que o peso fica na bunda por isso que ela fica com a bunda pra dentro da água entendeu agora eu me fodi de vez tomara que batam a traída que ele é mais fácil de tirar então acho que por que ele não tá pescando perto do Jonathan porque o Jonathan rouba todas as traídas dele aí agora ele decidiu pescar longe do Jonathan também favor time favor time eita eita e eita e eita e e e e e e e e t